Atenção, atenção, essa aqui só vai no último volume da Versão Brasileira, chefe, posta É pra isso e não tem jeito não, pra bater no paletão Mato as encomendas, racial divulgações Jefferson tá vendo, tamo junto, hein O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xeracão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xeracão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros malocas, quer sentar pros bandidos Tá loucona, tarada, aceitando chapada Representa novinha, dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona, ativazinha Eu tô louco, eu tô crazy, loucona, ativazinha Tô sentando pros amigos, quicando pros aliados Tô sentando pros amigos, quicando pros aliados É o livro desse que fala, Vivi? É mais uma que explica Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Tô sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Tô sentando pros amigos, quicando pros aliados Tô sentando pros amigos, quicando pros aliados O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona, tarada, tá sentando chapada Representa novinha, dando aquela que canta Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Vou sentando pros amigos, quigando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, quigando pros aliados Viu tá cachorro, viu tá malvado Viu tá cachorro, viu tá malvado Vou sentando pros amigos, ligando pros aliados Vou sentando pros amigos, ligando pros aliados J.F. da Mídia, vai tocar no Paredão C.R.M. Meu parceiro René Moura, tamo junto